Boa galera, beleza? Diário Tarampos na Voz. É uma super dica pra vocês bem rápido. Estamos no YouTube. É, pesquisa lá, você vai encontrar o melhor pra você. Tarampos Eletronics. Pesquisa no YouTube, você vai encontrar. Lá tem Diário Tarampos na Voz, tem vídeos, tutoriais e muito mais pra vocês, beleza? Tudo sobre as novidades Tarampos. Se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho pra você receber notificações de vídeos e novidades pra você com Tarampos Eletronics, beleza? Diário Tarampos na Voz. Fui. Tchau.